A ação faz parte do Poliniza Paraná, desenvolvido pela Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, que tem o objetivo espalhar para 398 municípios os jardins de mel idealizados pela Prefeitura de Curitiba, replicando o projeto que promove a criação de abelhas nativas sem ferrão, responsáveis pela polinização de cerca de 90% das plantas brasileiras. As primeiras colmeias foram implantadas no Chapéu Pensador, em Curitiba, como um piloto, mas futuramente serão implantadas em todas as áreas do projeto Parques Urbanos. É uma coleção de abelhas muito grande que o Brasil tem e o Paraná tem mais de 40 espécies, que são espécies que fazem a polinização, fornecem o mel, cada um com uma característica. Então, fora a questão da polinização, a produção do mel, o aspecto turístico, que o turismo pode ser muito explorado nas propriedades através desses jardins. Até o momento, são 17 municípios com convênios de parques urbanos e poliniza assinados. Entre eles estão Santo Antônio do Sudoeste e Flor da Serra do Sul. Cada município deverá pensar em um espaço para receber o Poliniza Paraná. O projeto terá investimento inicial de cerca de R$ 7 mil, com recursos da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável para a instalação das caixas, placas e colmeia. Pela cooperação, a Prefeitura ficará responsável pela manutenção por meio de limpeza e conservação das caixas. Nós estamos disseminando pelo Estado do Paraná e iniciando pelos nossos parques urbanos. O Paraná hoje está com mais de 100 parques urbanos em construção e nesses parques urbanos é obrigatório a implantação do Jardim de Mel. Estamos buscando também a questão da educação ambiental, o chamado para a natureza e mostrar para os produtores que realmente é possível fazer a diferença. O foco é divulgar a implantação de colmeias como ferramenta de educação ambiental, mostrando a importância e os benefícios dos serviços ecossistêmicos prestados pelos insetos, além de reintroduzir polinizadores nativos em seus locais de origem. O projeto surgiu de uma carta recebida de uma aluna do terceiro ano da Escola Municipal Castro Alves, do município de São João, no sudoeste do Paraná. A estudante estava desenvolvendo um projeto e fez um apelo para que a Secretaria cuidasse das abelhas. O Paraná foi eleito o estado mais sustentável do Brasil e além disso nós fomos reconhecidos pela OCDE, que é a união dos 20 países mais ricos do mundo, como referência em sustentabilidade para o mundo. E esse projeto, que é o projeto de Curitiba, que encampou e iniciou aqui na nossa capital, que é o Jardins do Mel, é um projeto muito simples, mas extremamente importante que nós, nessa parceria, conseguimos espalhar para o Paraná inteiro. A reintrodução de abelhas nativas nos espaços é importante porque a polinização é o processo que garante a produção de frutos e sementes. As abelhas se destacam na manutenção e promoção da biodiversidade. Além disso, as abelhas auxiliam na produção de cerca de 90% dos alimentos no mundo e são de extrema importância para a agricultura mundial, pois são responsáveis por polinizar cerca de 70% das plantas agrícolas. Das 420 espécies de abelhas sem ferrão do mundo, muitas espécies se encontram em risco de extinção e isso se deve ao desmatamento, à poluição e às mudanças climáticas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.